No silêncio da UTI, uma música veio ao coração. Eu lembrava de uma canção, inclusive, regravada pelo Emanuel Stênio. Sou fã do Emanuel Stênio, gosto demais das canções que ele canta e toca. E tem uma regravação que ele faz com aquela canção, peça à mãe que o filho atende. Com quase 75% do pulmão comprometido pela Covid, Joe estava prestes a ser entubado. A minha saturação não aumentava e falaram para mim que se não melhorasse, eu ia ser entubado. Diante do medo, uma fé inabalável. Eu fechia meus olhos e eu só rezava para Nossa Senhora. Eu pedia para a Virgem Marinha, a mãe nossa, nossa mãe, minha mãe, para que ela intercedesse junto ao seu filho. O missionário consagrado, a Nossa Senhora de Fátima, fez da súplica no leito de hospital a sua esperança e não foi desamparado na entrega à Maria. Passou-se alguns minutos, eu não lembro exatamente quanto tempo foi, e eu achava que o pessoal do hospital, os médicos, tinham feito alguma mudança no oxigênio, porque aquele ar entrava no meu nariz, o oxigênio entrava, e eu sentia um cheiro muito doce. E eu até questionei um dos médicos, falei, mas o que tem de diferente? Não, não tem nada de diferente, está o mesmo oxigênio, não aconteceu nada. E naquele momento, sim, eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida de que era a mãe. Era o cheiro das rosas, o cheiro das flores. Para mim foi um momento crucial, assim, onde eu senti, hoje eu vou ser curado. Em julho de 2020, Joey ficou seis dias na UTI e outros quatro no quarto. Eu vi muito a mão de Deus, mais uma vez na minha vida, porque foram tantas vezes Deus fazendo e agindo. E tudo porque Ele é misericordioso. Por meio do cuidado materno da mãe de Jesus, os cristãos fazem a experiência pessoal com Deus. E assim, ela está ao lado daqueles que creem como um auxílio, como a ternura de Deus, que consola, que abraça, que cuida. Por isso, um dos títulos de Maria é a onipotência suplicante, pelo acesso direto que ela tem ao coração de Cristo. Então ela é a consoladora dos aflitos, o auxílio dos cristãos, o refúgio dos pecadores. A esperança que não desampara, a fé que cura. Certeza de quem venceu a Covid e depositou toda a sua confiança em Deus. Me fez ser outra pessoa, né? Mas eu digo pra vocês que essa experiência de estar no colo da mãe, né? Foi algo, assim, que me marcou demais, assim. Eu peço à mãe que o filho atende. Peça a mãe Peça a mãe Peça a mãe Peça a mãe Peça a mãe